Sucesso Sucesso Vou te mostrar que bruto não é ignorante Molho o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no búson os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho Sucesso Eu tenho a mão cheia de calo, mas No seu corpo delicado faz Uns carinhos diferentes que você não tá acostumada Me chama de caibeira, mas já entrei na sua mente Minha 4x4 já tá esperando a gente Com a mesma boca cê falou mal Vai queimar no meu beijo quente Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olhe o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olhe o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Com a turma da roça o som é diferente A pegada é bruta, nóis entra na mente Caipira do mato, eu sou linha de frente Respeito o peão, que que é chapa que? Me chama de caipira, mas já entrei na sua mente Minha 4x4 já tá esperando a gente Com a mesma boca cê falou mal Vai queimar no meu beijo quente Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olhe o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça Vou te mostrar que bruto não é ignorante Olhe o seu corpo com a garrafa de espumante Eu vou botar no bolso os playboys e o que cê gosta Vai se perder comigo hoje no caminho da roça É DJ Kelly, papai Jando e Janil Com a dupla mais a larga do Brasil Com a turma da roça o som é diferente A pegada é bruta, nóis entra na mente Caipira do mato, eu sou linha de frente Respeito o peão, que que é chapa que? Eu vou botar no bolso Eu vou botar no bolso Eu vou botar no bolso Eu vou botar no bolso